Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje um top 10 dos clipes que mais bombaram durante essa semana na Twitch. Em décimo lugar, começando com ele, Teknosh vindo do pub. Ele estava na situação de 1 vs 1, já tinha eliminado 25 jogadores e ele acabou vencendo esse 1 vs 1, eliminando o adversário de maneira bem diferente. Não era ali? Pensei que era. Na planta eu chutei. No outro lugar ali eu pensei que era. Em nono lugar, voltando para o League of Legends, o BRTT estava fazendo stream, eles estavam jogando uma ranked flex, estavam o BRTT, o AXT, o Pato Papão, até um certo momento que o AXT soltou uma frase meio comprometedora. Eu estou sem ult, eu estou sem ult. Vai ser o top dano disso aí, só jogando o Ezinho aqui, passa meu top dano aí. Aí, ó. Eu estou sugando ele dentro de mim. Meu amigo, você falou que não dei dano? Moleque, isso foi uma parada muito capatrática. Ajuda aí, caralho. Foi estranho, hein? Moleque, foi estranho. Em oitavo lugar, o nosso Yô presidente Yôda mostrou ao mundo como se ulta de Ezreal. É um quadro sem sentido nenhum, velho. Não faz sentido o quadro, velho. Em sétimo lugar, para abrilhantar o nosso top 10, Rastad dando rage. Caralho, velho, que raiva que eu tenho, velho. Na minha, na concha dele, toma aí! Gatis, cala a boca, velho! Que o tá? A culpa é minha agora? Mano, ele é meu suporte, você gostejando, velho. Vai tomar no teu cu. Fala algo para o cara, velho. Ele não está jogando na lane, velho. Desculpa, Rastad, é minha culpa. É. Em sexto lugar, voltando para o pub, Teknosh encontra um hacker, e a reação dele é a melhor de todas. S12K, op, ele estava no banheiro. Em quinto lugar dos clipes que mais bombaram essa semana, nós temos o nome do clipe é Um Anão Roqueiro. Aí, agora sim. Vai lá. Vai, pô! Vai! The Voice Kids. Em quarto lugar, Skipinho estava na sua stream jogando o pub e mostrou um pouco da sua skill, fazendo um 8 contra 1, aí, 1x8. Sobrou sozinho e jogou demais o Skipinho. O Skipinho. Eu vi. Aí embaixo, aí embaixo nessa árvore. Para teste, para teste, para teste. Vou afastar, tem outro. Em cima. Em cima, em cima, não lhe espetávamos. Naquela pedra que a gente estava. Naquela pedra que a gente estava. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá logo fechou. Eu vou cair rápido. Esquece eu, esquece eu que vou cair rápido. Um Anão Roqueiro. Alião, acho que é no Skipinho, é best pelo topo. Dois, dois, três, três. Três onde a gente estava. Três onde a gente estava. Ah, bumbô. Quatro, quatro, quatro. Meu, o mecanismo caiu. Poxa, esses caras estão fazendo aqueles squad... Estou tirando! Estou tirando na árvore. Estou à árvore da frente. É, aqueles caras de vermelho, né? É, pô. Esse é aquele chinês que junta oito caras aí num espaço só. Em terceiro lugar, ainda no pub, Tecnosh, um dos melhores do mundo, mostrando o porquê é considerado aí como um grande jogador, vencendo um 1x3 muito bem jogado. Em segundo lugar, na stream do Pato Papão, o Gratis soltou uma frase também muito comprometedora, né, Gratis? No Discord? Eu não tenho como ele vai achar nunca. Ah, então vou mandar no Twitter. Meu Deus! Vou te mandar de mensagem direta aqui no Twitter. Parece teta de menininha de 11 anos, sabe? Não sei não, mané! Eu não sei não, mané! Em caso de investigação policial, eu não compartilho dessa ideia, Barote. Alguém marca aí a polícia 24 horas, sei lá. Polícia Federal, clipou? Clipe manda pra Polícia Federal. Caralho! Eu não avisei, o Gratis sim. Caralho! Polícia de Gratis aí, velho. O Gratis é que ele lá não senta no colo do titio. Ali tá com uma filha, a garota faz no joelho. Filha da puta, porra. Não, fica tranquilo, ó. Se eu tiver alguma filha, você não vai ser padrinho nem nada, passar longe. Ah, a minha irmã tinha uns menos na colo aqui em casa antes de te ver aqui, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Não, bom a gente saber aí, né? O que a gente... E em primeiro lugar, vindo diretamente do Mundial 2017, a SKT estava jogando contra a EDG. A SKT tinha mais de 10 mil de ouro atrás, estava tomando um estompe e resolveu virar o jogo com uma luta, com um combo, uma jogada incrível. Veja aí. Interessante deles sempre se precavendo, né? Não querendo dar nenhum espaço pra SKT. SKT que agora tem uma certa vantagem, uma ligeira vantagem de HP, indo pra essa disputa de Barão com 2 segundos, tem vantagem de visão também. Olha, foca a iniciação, olha o Oba Comba, alucinante! Neutralizado o scout, vai cair na sequência de jogadores, já são 3 eliminações, Double Kill, Triple Kill do Bang! E essa era a... Então é isso, galera. Esses foram os top 10 clipes que mais bombaram na Twitch durante essa semana. Misturei um pouco de LOL com PUBG. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar esse like, se inscreve aqui no canal pra mais vídeos como esse. Os vídeos estão saindo de segunda a sexta, beleza? Então não se esquece de se inscrever. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê no próximo. Valeu! Fui!